CAPÍTULO 434 MEDICINA DIVINA Meu apoio não será suficiente, a menos que você possa provar que você possui verdadeiramente a capacidade de conduzir a seita penas divinas à glória. Hierarca Tian Yun disse Eu posso provar ao mestre que eu possuo a habilidade. No entanto, eu peço que o mestre me apoie plenamente em troca. Nihili respondeu Em termos de caráter, você é muito melhor do que Long Tian Min. No entanto, esse Situ Beyan não é uma má escolha também. Hierarca Tian Yun ponderou Situ Beyan é o herdeiro do atual mestre da seita. Pena que ele não tem muita ambição. Situ Beyan O nome tocou um sino para Nihili. Em sua vida anterior, Situ Beyan tinha morrido misteriosamente para alguma trama desconhecida. Depois disso, Long Tian Min assumiu. Todos os sinais apontavam para Long Tian Min. Desde que Situ Beyan não ganhou contra Long Tian Min na época, provavelmente não seria uma boa ideia deixá-lo se tornar o mestre da seita nesta vida. Este é o elixir que eu refinei para o mestre. Creio que o mestre será capaz de entender depois que você consumir este elixir, que eu posso trazer para a seita penas divinas uma glória que nunca foi vista em mil anos. Nihili confiantemente disse ao passar o elixir para o hierarca Tian Yun. Hierarca Tian Yun aceitou o elixir e examinou-o. Um traço de choque passou por seus olhos. Ele já podia sentir os efeitos medicinais assustadores do elixir. Hierarca Tian Yun abriu a boca, engoliu o elixir, e sentiu uma onda de energia medicinal sem limites escorrer por sua garganta. Parecia que seu corpo estava inflamado em chamas. O hierarca Tian Yun já era um especialista no reino marcial ancestral. Os elixires comuns não deveriam ter o menor efeito sob ele, a não ser que fosse um antigo remédio medicinal divino de dezenas de milhões de anos. No entanto, tais remédios divinos não são fáceis de encontrar. Havia pelo menos algumas dozias de anos desde que hierarca Tian Yun tomou qualquer elixir que ajudasse seu cultivo. Isso porque o fundamento de seu cultivo era muito poderoso. No entanto, os efeitos medicinais ilimitados armazenados apenas na superfície do elixir já eram muito mais poderosos do que os elixires que ele pessoalmente cultivou. Durante cinco anos, o cultivo do hierarca Tian Yun permaneceu no estágio 3 do reino marcial ancestral, sem dar um único passo adiante. Mas agora que ele tinha tomado este elixir, seu cultivo começou a subir como louco, instantaneamente rompendo para o estágio 4 do reino marcial ancestral. Mesmo assim, não parou. Que tipo de remédio divino era este, para ter um efeito medicinal tão assustador? O que fez sua posição na seita apenas divinas não era sua força ou cultivo, mas sim seu favor com os cinco grandes. O mais forte entre os cinco grandes era um especialista estágio 5 do reino marcial ancestral, enquanto o mais fraco era um de estágio 1 do reino marcial ancestral. Esses cinco especialistas no reino marcial ancestral são a força central da seita apenas divinas. Enquanto estes cinco especialistas no reino marcial ancestral viverem, a seita apenas divinas nunca se enfraquecerá. No entanto, se alguma coisa acontecesse com esses especialistas no reino marcial ancestral, então a seita apenas divinas iria abruptamente desmoronar, assim como tinha acontecido no passado. Esses cinco especialistas no reino marcial ancestral podem levar vários anos ou até mesmo décadas para experimentar até mesmo um pequeno aumento no cultivo. Em seu nível, o cultivo não era mais uma questão de treinamento e trabalho árduo, era também uma questão de oportunidade. Toda vez que um especialista no reino marcial ancestral fazia um avanço, o limite de sua vida aumentava em várias décadas. Hierarca Tianyun tinha vivido por tanto tempo que ele já não era tão forte como ele havia sido uma vez. Ele sentiu que, dadas outras poucas décadas, ele chegaria ao fim do limite final de sua vida. Mas agora, um único elixir de Nihili realmente permitiu que ele rompesse para o estágio 4 do reino marcial ancestral. Isto não era pouca coisa. Um breve momento depois, o hierarca Tianyun abriu abruptamente os olhos, que brilhavam com a luz divina. Eu nunca esperei que um único elixir pequeno possuísse efeitos medicinais tão assustadores. Hierarca Tianyun não pôde deixar de suspirar enquanto falava. Nihili, eu consumi este seu elixir, então eu definitivamente farei meu melhor para ajudá-lo neste assunto. O mestre está sendo muito sério. Desde que o seu discípulo adquiriu algumas coisas úteis, é claro que eu mostraria minhas dívidas filiais e as mostraria ao mestre. Nihili sorriu. Ele entendia perfeitamente o caráter de hierarca Tianyun e sabia que ele tinha feito a escolha certa ao procurar sua ajuda. Hierarca Tianyun ficou em silêncio por um tempo. Ele nunca esperava que Nihili possuísse um elixir tão bizarro. Se Nihili tivesse cinco ou seis deles, então eles seriam capazes de receber uma era de glória inteiramente nova para a seita penas divinas. Além de ajudar o hierarca Tianyun a aumentar seu cultivo, o elixir também havia deixado algumas reservas dentro de seu reino da alma. Ele provavelmente teria que se isolar por alguns meses, a fim de digerir completamente os efeitos medicinais. Este elixir deve ser suficiente para ajudá-lo a atingir os cinco estágio, ou talvez até seis estágio do reino marcial ancestral. Tais elixires desconhecidos seriam definitivamente raros. Pedir Nihili para tirar cinco ou seis pode ser uma tarefa impossível. Além disso, como mestre de Nihili, ele ficaria constrangido ao exigir mais elixiris. Hierarca Tianyun nunca faria algo assim. Ainda tenho mais elixiris comigo. Aqui está um frasco de trinta. Eu peço que o mestre me ajude com algumas tarefas. Convença o mestre da seita e os outros membros dos cinco grandes. Se eu puder me tornar o novo mestre da seita, então eu definitivamente farei o meu melhor para trazer a seita penas divinas para uma era totalmente nova de glória. Eu acredito que agora, o mestre sabe que eu sou capaz. Nihili disse enquanto passava a garrafa para o hierarca Tianyun. Hierarca Tianyun olhou para a garrafa com um olhar de descrença. Isso foi simplesmente muito surpreendente. Para tal elixir, a existência de apenas cinco ou seis seria extremamente chocante. Mas Nihili tinha trazido um frasco com trinta. Mais de trinta elixiris, que tipo de sonho era esse? Hierarca Tianyun começou a respirar com dificuldade. Ele sempre foi uma pessoa calma e firme, mas ele sabia perfeitamente o que significavam aquelas trinta unidades de elixir. Ele não era ávido pelos elixiris para si mesmo. Em vez disso, ele entendeu exatamente o que esses elixiris significavam para o destino da seita penas divinas. Nihili, você sabe o que significam esses trinta elixiris? Você está disposto a dá-los para a seita penas divinas? Hierarca Tianyun suspirou enquanto olhava para Nihili. Sim, Nihili assentiu seriamente. Estes trinta elixiris tinham sido feitos especialmente para os especialistas do reino marcial ancestral como hierarca Tianyun. Do ponto de vista deles, esses elixiris eram extremamente preciosos. Mas Nihili ainda possuía algumas frutas divinas e mutáveis. Ele poderia refinar ainda mais desses elixiris. Hierarca Tianyun balançou a cabeça e continuou, é uma grande fortuna que você está disposto a nos dar. Acredito que o mestre da seita e os outros irão com prazer lhe entregar a posição em troca de suas contribuições. Dado mais alguns anos, o atual mestre da seita penas divinas se isolará e começará a cultivar para adentrar em um reino ainda mais elevado. Quando esse tempo chegar, ele desistiria de sua posição como mestre da seita para outra pessoa. O mestre da seita controlava apenas a seita penas divinas. Quanto aos cinco grandes, eram existências absolutas acima do mestre da seita. Nihili estava ajudando os cinco grandiosos a aumentar sua força. Para eles, entregar a posição do mestre da seita não era mais uma tarefa impossível. Foi definitivamente um intercâmbio digno. Apoio Apoio